Como se preparar eficientemente para o concurso do TCR Rio de Janeiro? Uma preparação eficiente envolve estudar de maneira estratégica as prováveis matéria do certame, ou seja, focando nos assuntos mais cobrados nos concursos da área de controle. Praticar com provas anteriores do TCR Rio de Janeiro, principalmente as provas do último certame, e manter uma rotina de estudos e revisões regulares. Por estarmos próximos da publicação do edital, esse é o momento de intensificar a rotina de estudos. Mas lembre-se de que cuidar da saúde mental e física é fundamental para manter o foco e a energia nos estudos. Para saber mais, clique no link da descrição.